É, meus amigos, tô até sem som aqui, porque é o seguinte, mano, eu estou, estava, né, upando a minha dog, vocês podem ver que eu tô com 368 de maestria, tá? Não era mentira quando eu disse pra vocês que eu ia upar, que eu tava me preparando pro update, e eu tô quase pegando 400 de maestria pra eu poder trocar pra uma próxima fruta. Nesse meio tempo, eu tava aqui conversando com a rapaziada e tal, porque esse aqui é meu servidor, e, mano, basicamente eu consegui a mini-ouro, véi. Olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui, ó. Mano, eu consegui ela, véi, deixa eu desativar aqui, olha aqui, mano, que doideira, véi. Ô, eu consegui ela, mano, eu não acredito, cara. E, bom, pra você que não sabe, pra você invocar a mini-ouro, pra você pegar a mini-ouro, você precisa invocar o Hippie Indra e tem uma pequena chance de dropar ele. Eu já derrotei ele mais de 10 vezes e só veio acontecer isso agora. Pra você invocar o Hippie Indra, você precisa do cálice, mas não é só ter o cálice, você precisa de 3 cores de haki lendária, a branca, a vermelha e a rosa, pra você poder ativar, né, o Hippie Indra. Então, tipo assim, eu acredito que vocês já devam saber todas as localizações de tudo. Mano, o servidor tá assim, porque, mano, tem muita gente aqui, muita gente lá, muita... E piriri parará, ó. O primeiro haki onde você ativa é esse aqui, ó. Esse, eu tô com o branco, então eu vou demonstrar o branco, você pisa aqui, vai ficar ativo, tá ligado? Então, mano, se você vai ficar bastante tempo no servidor, já vem aqui, ativa, já deixa ativo e tal. O outro tá aqui em cima, lá em cima, nessa parte do castelo, e o vermelho tá aqui, ó. Esse aqui é o vermelho, e o rosa, ele fica lá em cima. E, mano... Eita! Os caras spawnou o Katakuri agora! Nossa, véi! Tem que ir correndo pra lá. Vambora! Ainda bem que eu tô de Fishman, mano. Eu posso sair rolando aqui pela água livre a milhão, mas, cara, eu tô muito feliz de ter conseguido a mini-ouro. Era algo que eu já tava muito tempo correndo atrás. E, tipo assim, a rapaziada tava inteira comigo aqui. Tipo, mano, foi meio que na sorte, né? Tipo, eu não tava esperando pra ser bem sincero, tanto que, mano, tô gravando aqui, tipo, first time, reação pra vocês. Porque... Ih, acabou a rosquinha. Eu não sabia que a rosquinha tinha um limite, não. Nossa, e pior que os caras já tão lá no Katakuri faz tempo, né, mano? Tipo, eu que tava farmando o negócio. E aí a gente, tipo, mano, se lasca, né, véi? Ai, 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 ai. Essa rapaziada... E pior que, tipo assim, o pessoal tá tanto tempo, é... Tipo assim, tá tanto tempo no servidor que o servidor não reseta. Mano, olha o estado que tá o servidor, véi. Meu Deus, eu não sabia que o servidor poderia ficar nesse estado, mano. Eu já tô usando até ataque pra poder chegar lá. Olha aqui, mano. Eu, eu, eu tô lagado. Mas é, tipo assim, parece que toda vez que eu uso a... A Doug, eu tô ficando lagado. Ai. Aí, entrei, cheguei. Ah, moleque. Tá, agora que a gente pegou, né, simplesmente, e conseguiu a mini ouro, eu vou fazer o seguinte. Eu acho, acho, que tem alguns códigos aqui no Blocks Fruits que eu ainda não usei. Que, no caso, é o de resetar, mano. Eles sempre lançam um de resetar. Eu espero que esteja funcionando, porque se estiver funcionando, vai me economizar um Robuxzinho, né, mano? Então, vamos ver se ele tá funcionando inválido. Ahn, eu acho que era só esse mesmo. Ih, me lasquei, hein? Me lasquei. Acho que não tem nenhum, mano. Meu Deus, agora, agora eu compliquei minha situação, velho. Não, pera. Ainda tem um aqui. Vamos ver. Tá, vou testar esse aqui. Já foi. Não tem jeito. A gente vai ter que gastar um Robuxzinho mesmo. Mano, é o seguinte, né? Vamos lá comprar as estatísticas de reembolso. Por quê? Porque eu quero agora upar a mini ouro, velho. Ah, e muita gente vai me perguntar por quê? Porque eu já upei aqui, ó. Já upei a Doug, tá? Ela tá com 400 de maestria. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar 3 mil, né? Porque a gente só consegue colocar o máximo. Aqui, soco. E vou colocar na espada. E pronto, mano. Agora, a mini ouro já é pra tá dando dano, que verdadeiramente é pra ela dar. Então, vou dar uma reiniciada aqui, porque eu quero ver como é que vai funcionar essa questão, né, mano? Tipo assim, como que é o range dela, como que é. E daí, eu vou simplesmente, mano, vou upar ela, né? Tipo, tem ali 300 de maestria pra upar. Eu quero ver, mano. Deixa eu ativar aqui o hakim, né? Ah, deixa eu ativar aqui o som, né? Também, né? É porque quando eu tô, tipo assim, farmando, eu prefiro deixar assim o som e ir fazendo uma outra coisa, né? Então, vamos lá. Vamos ver aqui como é que é essa. Vamos lá. Mano. Tá. Ok. Ela, aparentemente, ela dá um dano legal. Tá. Tudo bem. Cara, eu tava pensando em trocar de fruta, já que, tipo assim, sei como espadachinha aqui, né? Porque, por enquanto, agora eu vou ser espadachinha, né? Mas, ó, mano, ela bate rápido. 2.000 e... 2.244. Eu tenho que ver depois, comparar ela... Eu tenho que comparar ela com a Yoro, mano. Tipo, ó, deixa eu dar um hit aqui. Tá. 2.253. Mais ou menos. Tipo, obviamente que a minha e o ouro, ela já tá mais upada, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ela é que cor? Ela é vermelha também? Não. Ela é normal. Tá. Mas a gente já sabe o nome. Aqui. Katanas triplas. Não. Cadê a Yoro? Mano, é tanta coisa. Aqui. Lâmina negra. Tá. Vamos ver quanto de dano eu dou em uma espadada. Vamos lá. 2.600. É, lembrando que a minha espada é com o Robux, né, mano? Tipo assim, eu paguei dinheiro por ela, né? E a Daga ali, ela é de graça. Então, né? Tem seus pós e seus contras. Então, tipo assim... Ué? Ué? Ela não aparece como a Daga? Ué? O nome dela é a Daga. Ah, pronto. Agora, tipo assim, eu tenho que pesquisar o nome em inglês, sendo que eu falo português. Ah, ele tá de sacanagem. Mano, eu quero logo pegar a habilidade, porque daí fica mais fácil pra mim farmar. Por que fica mais fácil pra mim farmar? Porque, basicamente, eu consigo juntar vários e usar uma habilidade pra depois sair derrotando tudo. Mano, se eu tivesse com uma Loguia... Mas se bem que não ia adiantar de nada, né? Eles têm Haki. Então não ia adiantar de muita coisa, não. Vamos lá. 115. Tá começando a ficar difícil, mano. Os caras... Tá upando só de 3 em 3 levels? É, eu sei que o certo era melhor eu ir pra outra... O que os caras tão fazendo? Ah, os caras tão derrotando o elefante aqui. Deixa eu tentar derrotar também. Ai! Ah, é verdade. Não dou mais dano com a fruta. Eu não dou mais dano com a fruta. Toma. 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 Vou dar espadada. Enquanto eu tiver com o... Corrar aqui. Será que derrotou? Aí, mano. Caramba, agora sim. Ó, peguei uma maestria da hora. E ainda ganhei até uma corinha na faixa. Bom, primeiramente eu ganhei o primeiro ataque, né? Ainda faltou porque eu tenho mais 150 de maestria. Vamos ver como é que é o primeiro ataque. É sério que é um dashzinho assim, fajuta? Mano, eu acho que essa espada aqui é mais meme do que, tipo assim, funcional, né? Mas não pega? Ué, não entendi. Ela não funciona? Ah, funciona. Mano, e pior é que ela não bate de longe. Meu, eu queria... Nossa, eu queria fazer o teste, mano. Pegar a mini ouro de Buda, mano. Nossa, eu vou fazer isso. Nossa, eu vou muito fazer isso. O problema é que eu vou perder a minha Doug, mano. Eu não queria perder a minha Doug. Tipo, logo agora, mano. Ai, ai. Mas acontece, né, velho? Fazer o quê? Vamos lá. Eu já... Vou aqui. Tá. Beleza. Mano, deixa eu ver que... Tá, me transformei. Ah, ela fica grande. Ela fica grande. Dá o tamanho de um player. Mas, mano, todo mundo sabe que, tipo assim, é melhor perder, né? A... Destransformar a fruta, né? Tipo, não... Ela não é bom como V2. Então, o que a gente faz? A gente tira aqui. E... Fica desse jeito. Deixa eu pegar a mini ouro. Agora sim. É, família. Eu fiquei basicamente o dia inteiro pra fazer algumas coisas onde o Padogue... Enfim, eu parei durante o dia também, né? Mas, eu consegui upar a mini ouro pra 300 de maestria. Tipo assim, eu tô no máximo dela. Não tem como chegar mais do que isso. E, mano, vocês viram que eu usei o primeiro ataque, que é esse aqui, ó. Aquele, mano, muito da hora. Eu acho que é uma das animações de espada mais bem feitas, tá ligado? Muito legal. Eu achei muito massa. Mas, mano, o que eu tô mais curioso... Ó, vamos lá de novo, ó. Mas, mano... Cara, joga muito longe. Mas, o que eu tô muito curioso pra poder testar é esse corte vergonhoso. Vou segurar aqui. Ah, ele joga longe. Tipo, ele é tipo um... É, ele é tipo um tiro, tá ligado? Mano, ela eu acho que é uma fruta... É uma fruta. É uma espada pra ser cômica. Pra ser engraçada. Ela não é pra ser forte. Eu acho que é tipo assim. Ela é pra ser engraçada. Ó. Nossa, tem uma animação toda louca. Caramba, mano. Que da hora, velho. Ela é tipo... Ela é tipo pra você... Ela acerta... Deixa eu ver aqui. Mano, quatro mil e pouco nesse ataque é god, hein? Vamos ver no outro aqui, ó. Ele teleporta e dá um golpe nas costas. Mano. É uma espada legal. Dá um dano interessante. Mas, o problema é que ela é... Mano, o range dela é muito curto, ó. Ó, eu não consigo acertar. Tipo assim, eu tenho que chegar muito perto pra poder acertar. Mas, cara, eu gostei por uma espada de grátis, mano. Eu acho que vale muito a pena eu fazer a mínima ideia de como que ela é. E uma coisa legal que eu descobri sobre ela, que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. É que é assim, a mini ouro. Pra quem não sabe, né? Ela vem, né? De um colar que o Milhawk tem aqui. Tipo, é um colar de cruz. E ele saca de cima, assim. Ela é a parte da cruz, né? Daí ele tira. Então, ela sempre fica aqui. É uma espada que, mano, provavelmente nunca desacompanha ele, né? E, cara, eles colocaram ela aqui também. Tanto que se eu pegar o Racky da observação, ó. Tá vendo essa cruz que tá aqui, ó? Quando eu pego a mini ouro, ó. Ela some, ó. Por quê? Porque ela fica dentro dessa cruz. Cara, muito massa isso. Muito massa. Não tá dando pra ver porque eu tô com essa jaquetona aqui. Eu acho que eu vou tirar essa jaquetona aqui, mano. Essa jaquetona... É... Eu ganhei ela do Roblox. Aí eu coloquei porque eu achei ela meio drip. Pra ficar meio no... Com o molho, tá ligado? E... Mas eu vou tirar, mano. Porque ela não tá... Ela tá escondendo muitas coisas. Eu não tô gostando. Eu vou dar uma... Uma olhadinha na minha skin. Direito, né? Melhor. Mas, família, é isso, mano. Mini ouro pra vocês. Deu um trabalho da muléstia, né? Porque a gente teve que várias vezes derrotar o Hippie Indra, enfim. Mas a gente conseguiu. E eu acho que é isso que importa. Que é isso que mais importa, né? Porque, cara... Olha, complicada a situação aqui, hein? Eu tava, mano, desesperado atrás dela. Tipo assim, pra ser bem honesto. Eu já tinha meio que até desistido. Será que eu posso falar isso? Mano, eu não sei se eu posso falar com essas palavras. Mas eu meio que já tinha até desistido dela pelo fato, né? De que não tava vindo. Mas a gente conseguiu. Conquistamos aí. Família, é isso. Deixa aquele like pra fortalecer. Tamo junto. Até a próxima. E tchau.